Estão abertas inscrições para diversos cursos pelo programa de qualificação profissional proposto pela Prefeitura de Humoarama e quem vai passar mais informações é o secretário de Indústria e Comércio, Marcelo Adriano. E essas vagas, elas são para quais áreas, secretário? Hoje nós temos abertos aí vários cursos e as pessoas podem, se estiverem interessadas, ir lá na Agência do Trabalhador para fazer a inscrição. Então nós começamos aí com o curso de Costura Industrial. Diversas empresas e indústrias aqui têm necessidade dessa mão de obra. Então nós começamos agora em julho, já está aberta as inscrições. O curso vai ser ministrado dentro da agência mesmo, numa nova escola que o Prefeito Pimentel deve inaugurar até o final do mês. E temos também, parceria com o Senai, o curso de Mecânica de Automóveis, Alinhamento e Balanceamento. Temos o curso também de Planificação Industrial, Operador de Empilhadeira e também de Garçom e também de Manutenção Predial. Então são parcerias aí da Prefeitura com o Senai, com o Senac, com a Agência do Trabalhador e também com o Provopar aqui de Umarama que está captando essas vagas aí com as pessoas conversando aí nos bairros, com as pessoas para que elas se qualifiquem. Primeiro, aquelas pessoas que estão desempregadas e também aquelas que querem se qualificar para ter um salário ainda melhor. Então a Prefeitura está lançando esse pacote aí de cursos de qualificação de mão de obra. O que a gente observa é que tem muitas vagas abertas aqui no município, mas o que falta mesmo é a qualificação profissional? Sim, sim. São diversas vagas aí, de 200, 300 vagas diariamente abertas lá na Agência do Trabalhador. Então a Prefeitura, através da Indústria e Comércio, então vem ajudar o empresário, qualificando as pessoas, qualificando essa mão de obra para que o nosso desenvolvimento não pare, que o Umarama, cada dia que passa, fique melhor. E essas inscrições, elas são gratuitas ou esses cursos, ele tem algum custo? São todos gratuitos. A inscrição é gratuita e também os cursos são todos gratuitos. Ou pagos pela Prefeitura, ou cedido pelo Senac ou pelo Senai. Então é essa parceria aí para ajudar na qualificação profissional da mão de obra em Umarama. Então dentro das próximas semanas já vão ter início as primeiras turmas e durante o mês de julho e agosto então terão continuidade esses cursos? Com certeza. Esse de costura industrial é dois meses e meio de curso. Todas as tardes é um curso, uma formação bem qualificada pelo pessoal lá do Senai. Secretário, muito obrigado pelas informações. Lembrando então que os interessados devem fazer as inscrições na Agência do Trabalhador aqui de Umarama. Rômulo Grigoli, para o Sessão Aberta.